A pedida da Fanny é pra filmar o coqueiro, as duas bolas e o pessoal Já tá filmando? Já, já era Aqui, olha que lindo Vai, começa Tá demorando, para de rir Você tá fazendo graça? Eu tô com... Não, para de rir pra fazer graça Foi mal, Fanny Ai, merda É que a gente não tá no banco da praça agora É, como que a gente vai cantar duas amigas sentadas no banco da praça? Sentadas na escada da... Na escada E... Vamos, vai, vamos mudar a frase Sentada no banco da escada... Banco da praça Sentada na escada Do 13 Tá bom, vocês querem lá? Vai! Vamos, um, dois, três Diga oi, preto Salve A gente tá mudando a letra agora Porque não estamos mais no banco da praça Ó, era banco da praça, virou escada Beleza, pessoal? Beleza Beleza, campeão Beleza, campeões Pode ir Não começa a bateria, tá, Miguel? Tá bom, vai É a bateria de fundo, porra É a bateria de fundo Dec 12 Brincadeira No três, hein No três em Olá Calma aí, de novo Continua Ah Tá, tá. É, agora na escada. Mesma música, só que vem no banco, é na escada. Chama o Thiago, olha lá. Formado. É, agora na escada. Mais formado que Coca-Cola. Hoje em dia, só tem menino feio, colírio, se acham perfeitos. Hoje em dia, não tem meus cavalheiros. São todos os outros. Faz de jogada mesmo. Valeu, hein. Sai, Miguel. Sai, sai preto. Poxa, cuidado. Deu. Desculpa, assim. Acabou o vídeo. Olha o Thiago ali, pessoal. Eu não parei o vídeo. Vamos comentar a última parte, então. Vai continuar, oi. Oi, ó. Esse daqui é Carol, diga oi. Agora você falou que não queria ser filmado, ela já é. Ó, esse daqui é o preto fosco, Miguel. Eu não tô a fim de aparecer. Ó, aí continua. Sentada na escada e um tio passando, andando, para chegar ao primeiro andar. Tchau, tchau, tchau. Eu gostei do mundo dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Lógico, eu faço o... beleza. Tchau, tchau, tchau. É boa, no final assim, acabou me mandando assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mat Потому что идых hairchaft nickle amor� Huh Bei Para Miguel, por favor. Para de batucar, criança! Miguel... Chair Vale, cena de novela, parte um. Rrrrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh Ra mah wohl Já era Miguel, vai continua. Tchau, tchau, Goal Daí, daí, daí! Eu resolvo, eu resolvo! Não, não, não! Vai pra boqueta! Parem! Um violão! Enfia esse dedo no ânus junto com as boquetas! Ah, legal! Olha o que vai aparecer no nosso vídeo! O que? Um... O Johnny mandando o Miguel enfiar... Oh! Movie Maker! Eu não vou editar! Movie Maker! Vai aparecer tudo isso? É tipo você falando agora e... Agora olha pra câmera! Beleza! Pronto! Já tem que tomar de novo de novo de novo! Beleza! Começa, começa, começa! Passa aqui! Passa aqui, dá oi pra câmera! Aí, dá oi, dá oi Lucas! Dá oi Matheus! Matheus, dá oi! Vai, vai, tira a foto tira a foto! Esse é o Higra, gente! As pessoas são oi do carro! É que vocês estudiam um humor! Cala a sua boca! Nada! Cala a sua boca! O que é que eu vou fazer agora? Nada, vamos terminar o vídeo. Então, tira a mão! Então, essa é um pouquinho da história do Higra, da Larissa. Né, Carol? É, tipo, esse é o Higra. Valeu, viu? A parte de um fratelho, caralho. Coitado de Tiago, eu chamo o Tiago ali. Não tem mais nada a ver. Esse é o Jumfra Feli. Essa, hein? Não, a baqueta é minha, sabe? É, Fanny. Vai, amiga. Vai, vai. Vai, vai. Vai embora, vai embora. É, né? Vai saber pra mim. Tô filmando a Larissa, você que tá aparecendo. A parte do sozinha já era. É, a gente... Duas amigas, duas. Duas, era pra ser duas amigas, né? Três, vai. Eu não sei tocar. Não, vai ficar assim que tocar de novo, gente. Que não é aqui, não. Que tocar de novo, não. Você tá falando, ué? O que que eu não posso filmar? Vai fazer o quê? Eu só não faço isso porque é do seu pai, tá ligado? Vamos arranjar outro lugar, um lugar mais sossegado pra filmar. Do outro lado da casa. Barulhos? Vamos... O quê? O quê? 16? Você tá filmando ainda? Tô, eu vou por esse vídeo, vocês não estão entendendo. Vou por esse vídeo como vídeo eu saio. Você tem que me mandar ainda, tá? O seu vlog, tá? O que que eu falei? Ei, ó. Você tem que me mandar ainda o seu vlog. Vamos fazer assim. Ei, ó. Você sobe na árvore, daí ficam sentado de um lado, o outro da outra, daí vocês conversam. Um, duas amigas. Cala a boca, Diogo. Você tá na árvore. Ei, Fanny. Ouviu, né? Você tem que me passar essa vlog. Mesmo que eu esteja, ó. Tá bom. É, passar Photoshop pra todo mundo, tá? Ah, gente. Deu muito trabalho pra fazer. Gente, eu não vou editar esse vídeo. Esse é o Higra. Não posta ele. Eu não vou editá-lo. Não posta ele. 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 Ou era um... Ah, tem um. Seria bom filmar de dia, só que tem muita criança. Nossa, velho. O menino me mandou calar a boca, mano. Menina. Mas ele é uma criança. Ele é gay. Você entendeu? Ele é gay. Ele nasceu gay. Não me lembrava. Gente, não tem aonde filmar. Duas amigas conversando na escada A do bloco. Pisa 6. Nem estamos na escada A. Estamos na escada A. É, ela tá ali. Estamos ali. Não, escada D. B de dado. O A tá com o outro. Calma, Miguel. Escada C. Eu gostei desse piso, eu quero ver esse piso. Chama o Gordão. Chama o Gordão. Gordão! Não! Ele não vai ouvir, não. Vamos filmar aqui? Tá bom, Thiago. Vamos fazer outro aqui? Tá bom. Tá pra filmar, Thiago? Bye! Thiago. Tchau! 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 Tchau!